Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. O Atlético venceu o Pouso Alegre ontem e é líder do campeonato mineiro. Numa tarde em que Sacha foi o artilheiro, Fábio Gomes foi decisivo e Alturco levantou as questões que têm que ser melhoradas no Atlético, agora que venha o Cruzeiro. Um vídeo curto, mas muito informativo, mas antes de mais nada eu vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo postado aqui ou uma live, você ser notificado pelo YouTube. Pois bem pessoal, o Atlético venceu o Pouso Alegre, um jogo difícil ontem por 3 a 2, com um gol no finalzinho e agora é líder do campeonato mineiro. Tem 19 pontos assim como o Cruzeiro, mas ganha no saldo de gols e o próximo jogo do Atlético, todo mundo sabe, é contra o Cruzeiro no próximo final de semana. No jogo de ontem, um jogo distinto. Primeiro tempo o Atlético muito bem, errou vários gols, deu moleza para o azar, no segundo tempo o time mais moroso, meio preguiçoso e passou um susto com o Pouso Alegre tomando dois gols em falhas do setor defensivo do Atlético. E quem falou sobre esse jogo, o resumo do jogo e também sobre esses problemas do time do Atlético ontem foi o técnico El Turco. Confira aí. Bom, primeiro, boa tarde a toda a massa atleticana. Sim, um jogo complicado, complicado porque nós, 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 nós o complicamos. Primeiro tempo tem que terminar 2, 3, 0 a favor e não pudimos terminar, fazer uma boa finalização. E isso fez que o jogo este complicado. E, bom, estamos bem, contentos, sabendo que agora estamos primeiro na tabla general e isso nos dá uma tranquilidade. Assim como no jogo contra a URT, o Atlético toma gols com bolas aéreas. É algo que te preocupa esse posicionamento defensivo? Sim, sim, é algo que temos que trabalhar, que temos que melhorar. É uma matéria que o equipo tem que melhorar. Os três gols foram por cima, mas não em bola direita, mas em bola, moviram a bola em tiro de castigo direto. Então, aí, gerou um movimento e não pudimos ser efetivos. Então, temos que trabalhar essa situação. Bom, pessoal, tá aí as palavras do El Turco, né? Jogo distinto, dois tempos distintos e ele tocando muito na teca dos erros de finalização e também da bola aérea. O Atlético tomou dois gols de bola aérea, falha do setor defensivo. Isso tem que ser aprimorado e ele deixa claro aí que vai trabalhar mais essas questões. Importante, ele ainda tá conhecendo o elenco. Ontem vimos pela primeira vez o Alan jogando junto com o Otávio. Ele até, o El Turco citou depois do jogo, que é mais um teste. Ele tá conhecendo aí o teu elenco, tá querendo ter várias opções de jogo aí e tá experimentando. Como ele disse ontem, joguei com Vargas e Sacha também, dois centroavantes com características parecidas, jogando lá na frente. Ele tá tentando tirar algumas conclusões de outras formações do time do Atlético. É ainda um período de conhecimento do El Turco com os jogadores, mas o Atlético ontem não precisava de ter passado o aperto que passou pra vencer o jogo. Não precisava. Levou muito susto em algumas situações e isso realmente tem que ser revisto. Acho que faltou um pouquinho mais de motivação e entrega do time no segundo tempo. Agora é a semana do Cruzeiro. Que venha o Cruzeiro. Agora, alguns pontos a destacar. Sacha, como sempre, importantíssimo. Fazendo vários gols pelo Atlético. Ele já costuma entrar e fazer gols. Ontem, como titular, fez dois gols. Muito importante isso pra autoconfiança do jogador. E vou chamar atenção pra uma jogada ensaiada que aconteceu de novo ontem, que é o lançamento do Ademir pro Vargas escorar de cabeça e o Sacha fazer o gol. A gente já havia visto isso no jogo contra o América. Cruzamento do Keno, a escorada do Nátil e o gol do Arana. E também contra o Flamengo, no cruzamento do Ademir, a escorada do Vargas e o gol do Hulk. Então, já é alguma coisa que a gente começa a ver aí da cara do time do El Turco. A jogada ensaiada que ontem funcionou muito bem e o Sacha fazendo dois gols. Tendo a sua tarde de artilheiro. E o Fábio Gomes, hein? Fábio Gomes entrou e foi decisivo. Muito criticado pela torcida. Entrou os 46 do segundo tempo e fez o gol ali no apagar das luzes, né? Depois de uma cobrança de escanteio. Agora, é importante dizer, a situação do Fábio ter feito o gol ontem da vitória não muda muito a avaliação do Fábio. Ainda não dá pra avaliar o Fábio. Não quer dizer que ele é um grande jogador porque fez esse gol. Não. Ele entrou, jogou pouquíssimos minutos, fez o gol, ok. Ajudou o Atlético, mas não dá ainda pra poder falar e fazer nenhuma avaliação do Fábio. Volto a dizer que precisamos ver o Fábio Gomes jogando mais vezes. Ontem era uma oportunidade dele ter entrado e jogado mais vezes, mas o El Turco não deu essa condição a ele. Só deu na paz do desespero no final do jogo que precisava de uma bola aérea. E funcionou, digas de passagem. Mas é uma questão ainda que tem que ser avaliada. O Fábio Gomes, muito criticado pelos torcedores nos outros jogos, ainda precisa de mais minutagem. Precisa de ter mais oportunidades. Agora, pessoal, que vem o Cruzeiro. É uma semana importante pro torcedor atleticano que fica ansioso pelo Clássico. Afinal, tem que dar o troco do ano passado em que o Atlético perdeu pro Cruzeiro por 1x0. Os jogadores do Atlético estão de folga nesse domingo, na segunda-feira também, e se reapresentam na Cidade do Galo na terça-feira à tarde. É o Turco que vai ter quase todo o grupo à disposição. Ninguém está com problema de cartão. Fica só a questão do Zarate, se ele vai se recuperar, né, pro jogo de domingo. Mas então aí o El Turco, podendo contar até com força máxima pra esse jogo contra o Cruzeiro, e chega com um momento psicológico muito bom do Atlético. O Atlético com jogadores com alta confiança, ele com a tranquilidade de ser líder da competição. Então eu espero um grande clássico e espero que o Atlético consiga uma grande vitória no próximo domingo. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos! Tchau!